Um ano depois e o jeito foi se acostumar com todas as medidas de higienização que passamos a adotar no dia a dia para combater o coronavírus. A Paula sempre higieniza todas as compras quando volta do supermercado. Coisa que muitas vezes a gente não fazia antes, mas hoje já temos que acostumar com tudo isso. Então a gente higieniza todas as compras, guardamos tudo, a sacolinha também aqui a gente vai aproveitar, a gente higieniza também para reutilizar, as que não a gente coloca no lixo de reciclagem. A Regina também continua bastante cuidadosa nessa pandemia. Ao chegar em casa, a primeira providência é deixar os sapatos do lado de fora. Faço um álcool gel na mão, bem passada entre os dedos, higieniza-se a sacola, pego o produto, faço um álcool gel. Depois eu levo novamente para lavar. E isso eu faço com as verduras, com as frutas, com tudo. Mas será que fazemos tudo da melhor maneira? De um ano para cá, o que mudou? O que podemos readaptar para combater de forma mais eficiente o coronavírus? Conversamos com o médico infectologista Marcelo Dyer. Segundo ele, agora que conhecemos melhor o vírus, sabe-se que a principal forma de transmissão é por via oral, de pessoa para pessoa. Por isso, a medida de proteção mais importante continua sendo o uso de máscara, seguida pelo distanciamento social e higiene das mãos. O uso da máscara é o item mais importante, uma máscara de qualidade. Então isso é fundamental que a gente continue e mantenha usando. Mas e os tapetes sanitizantes em casa? Separar roupas para lavar, tirar os sapatos, lavar as compras dos supermercados. Para a nossa tranquilidade, o médico diz que esses são bons hábitos de higiene, capazes de prevenir várias doenças. Eles podem e devem ser mantidos, mas no caso do coronavírus, é pouco provável que ele sobreviva nessas superfícies. A higienização de uma latinha de refrigerante ou de cerveja é importante para evitar outras doenças. Leptospirose, que o rato pode ter passado. Essas coisas que sim, no geral, é útil, mas de uma maneira geral para a saúde da pessoa, e não só pensando em Covid. Manter ambientes arejados, sem aglomerações, permanecer o menor tempo possível em lugares com grande fluxo de pessoas e jamais tirar a máscara para conversar, são comportamentos que fazem toda a diferença. Que o ambiente esteja aberto, com boa circulação de ar, as pessoas usando máscara, máscara bem colocadas e adequadas, e mantendo um distanciamento uma das outras, eu reduzo e muito a chance de contágio. Agora, o contrário, ambiente fechado, sem circulação, só com ar condicionado, e às vezes máscaras inadequadas, eu aumento muito a transmissão da doença.